Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvana. Vou trabalhar com vocês o componente curricular de geografia. A heterogeneidade da população brasileira. A heterogeneidade da população brasileira. O povo brasileiro é o resultado de séculos de miscigenação entre diversos povos, principalmente indígenas, africanos e europeus, que aos poucos incorporam características físicas e culturais uns dos outros. Essa diversidade se reflete em aspectos culturais, as religiões, a culinária e a música, e as características físicas das pessoas, como a cor da pele e dos cabelos e a fisionomia. A gente tem um exemplo aí do mapa do Brasil, distribuição populacional por cor. Então, pela legenda, a gente vê aí onde tem mais as cores, destacando aí no território brasileiro. Mais precisamente, na região sul e sudeste, aqui, trazendo aqui para o nordeste. Povos indígenas. Os povos indígenas do Brasil são descendentes dos habitantes nativos que aqui viviam antes da chegada dos colonizadores europeus no século XVI. Outra imagem aí. Brasil, distribuição da população indígena. Aqui é todo o Brasil, quantidade. E aqui, por região norte, você vê que tem mais quantidade de pessoas indígenas, né? Nas terras indígenas, na região norte. Nordeste também, predomina um pouco, mas sudeste e sul, bem pouco. Centro-oeste, mais um pouco também, que é essa cor azul, né? É a distribuição da população indígena. No caso, aí a cor azul, terras indígenas. Preservando a cultura indígena. Aproximadamente 58% dos indivíduos que se destacaram indígenas no censo de 2010, habitavam. Terras indígenas, áreas reconhecidas pelo governo brasileiro como de ocupação legítima dos grupos indígenas que sobre elas detêm a autonomia. Povos africanos. Entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4 milhões de africanos de diversos grupos étnicos foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e tabaco, na mineração e em outras atividades econômicas. Os imigrantes. Grande parte da população brasileira é formada por descendentes de pessoas vindas de diferentes partes do mundo. A chegada de imigrantes ao Brasil, principalmente em busca de trabalho e melhores condições de vida, ocorreu de maneira particularmente intensa entre meados do século XIX e meados do século XX, quando muitos europeus e asiáticos chegaram ao país. Então, pessoal, a gente fica por aqui até o nosso próximo encontro. Lembrando aí que a população brasileira, ela foi formada desde a chegada dos europeus. Aqui já existiam os povos nativos, os índios, e depois vieram os africanos e imigrantes. Então, ficou uma população miscigenada. A população brasileira, ela é toda essa mistura de cultura e de povos. Até lá! A população brasileira, ela é toda essa mistura de cultura e de povos. Legenda Adriana Zanotto